Bom, pessoal, olha eu aqui de novo, trazendo mais informações pra vocês. Eu, Gley Fagundes, hoje... Essa eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha a Manuzinha aparecendo aqui nas nossas matérias. Escuta essa aqui, gente. Manuela diz ser cristã e comunista e vira motivo de chacota nas redes sociais. Cara, é inacreditável. Eu fico olhando como é que essa turma é tão sem noção da vida. Vamos à matéria? Se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem conta bancária, tem código PIX pra quem já usa o sistema. Domingo agora, gente, tá? A nossa live política às 21h. Às 21h. Domingo, dia 10, hein? Manuela Dávila parece gostar de ser satirizada nas redes sociais. Nesta terça-feira, a ex-candidata prefeita de Porto Alegre, aparentemente na van tentativa de mudar a sua imagem, afirmou ser comunista e cristã. Gente, é impossível. Não tem como ser comunista e ser cristã. É a mesma coisa de você... Sei lá, tem nem como comparar. No meu caso, que sou comunista e cristã, devo me autodestruir em 5, 4, 3, escreveu ela em resposta a uma reportagem sobre uma fala da cantora Eba Ramalho a respeito do comunismo e da pandemia de Covid-19. Aí tá o print dela aqui, quem quiser conferir, gente. Bom, rapidamente, Manuela virou áudio deboche entre os internautas. Entre os comentários, relembraram o desespero dela e do seu ex-companheiro de chapa, Fernando Haddad, quando foram à missão em 2018, um pouco antes do segundo turno das eleições presidenciais. Comunista cristã Manuela D'Ávila, eu queria que meu avô, que fugiu de um país comunista, um paraíso, um paraíso para você estivesse vivo, para te contar o que era ser cristão por lá e por que ele fugiu. Para o Brasil capitalista, escreveu um internauta. Perdão, gente. Bom, tá aqui o Twitter dele, né? Bem colocado isso aqui, né? Manuzinha, deixe as drogas, porque você tá delirando, escreveu outro internauta. Ah, aqui o printer desse também. Né? Aí, quem quiser conferir, tem outros aqui, outros prints, né? Quem quiser conferir aqui outros, eu não vou ler todos, que é muito. Mas isso aqui já tá bom, veja só. O primeiro comentário do rapaz do avô é bem interessante, porque é o seguinte, comunismo e cristianismo. Eles nunca, gente, nunca andaram juntos. Você quer uma prova disso? Eu vou lhe dar uma prova disso. Coreia do Norte, país mais fechado do mundo e mais comunista do mundo. Como é que funciona a religião lá dentro? Kim Jong é Deus para os coreanos. é considerado como um ser divino. Aquilo que a gente chama de... Como é que chama lá, meu Deus do céu? Eu tava com a palavra agora, é auto... Eu esqueci o nome, porque o camarada se proclama auto-Deus, né? Ele se auto-proclama Deus, né? Culto à personalidade, lembrei. Culto à personalidade. Isso faz parte de toda a ideologia comunista socialista. Por quê? Primeiro eles precisam dar poder àquela pessoa e precisam transformar aquela pessoa num ser superior pra que as outras pessoas temam a ele. Então, Kim Jong é isso. China, por... Ah, a religião lá, como é que funciona? As poucas religiões que funcionam lá, as poucas que funcionam lá, devem culto ao Kim Jong. O que significa que religiões evangélicas não podem lá dentro. Se você... Lá não existe igrejas evangélicas, por exemplo, cristãs, não existe. Igreja Batista, Assembleia, Pentecostal, Brasil... Aqui não seria Brasil para Cristo? Lá seria Coréia para Cristo? Nada disso existe. Não pode, porque são religiões... Igreja Católica lá também não tem. Porque são religiões que têm Deus, Cristo, no caso da Igreja Católica, possui os santos, né? Como seus detentores ali, né? De adoração. Então, fora disso, Kim Jong lá não permite. Nós damos um pulinho também na China, O que foi que os chineses estão... O que os chineses fizeram agora na... Estão fazendo lá? Caçando os cristãos. Nesse momento, igrejas cristãs são obrigadas a adotar agora... Eu trouxe essa matematologia para vocês. São obrigadas a adotar a fidelidade ao comunismo, ao Partido Comunista da China. Então, veja só que engraçado as coisas. Lá tem que ter uma ala só para o Xi Jinping. Tem agora que ler e adorar os discursos de Xi Jinping. E a igreja que não tiver isso, que não falar de Xi Jinping, o supremo bondoso Deus da China, né? Acabou. Presta atenção. Você vai, por exemplo, para Cuba, país também comunista. Lá não tem cristão, evangelho, nada disso. Agora você vem para o Brasil, você vai encontrar uma penca de medidas. Coloca aí no seu Google. Mais ou menos assim, deixa eu me ver aqui. Projetos do PT... Do PT com R, gente. Aí foi fogo, né? Projetos do PT contra igrejas evangélicas. Coloca mais ou menos isso. Dá uma variadazinha aí, mas coloca mais ou menos por aí. Você vai descobrir um monte de IPL só no começo do ano de Lula. No primeiro e segundo ano de Lula. Todos eles visando criar uma certa barreira entre a igreja. Então, vejam só. O comunismo, em nenhum lugar do mundo... O próprio Lênin, acho que foi Lênin que disse, que a igreja é o ópio da sociedade. Qual é o problema da igreja em um país comunista? País comunista, a população não pode ter esperança. Ela tem que viver escrava daquilo ali. Uma população de um país comunista, eles não podem almejar um futuro, uma mudança. Por quê? Porque eles têm que viver aquilo que determina o seu governante ou o seu ditador. Enfim. Então, veja só. Foge do padrão de Dona Manu. Eu sou comunista cristão? O que é isso? Você pega, por exemplo, Hitler. O que Hitler fez com os judeus? Você vai para a União Soviética, gente. Aí nós vamos à falta de história dessa turma. A União Soviética, o regime fechado, a cortina de ferro, o comunismo imperava lá dentro. Pessoas foram mortas por causa do cristianismo na Polônia, na Sérvia. Pessoas eram mortas porque eram evangélicas. Eram perseguidos os cristãos. Dentro de países... Você quer mais comunista do que a cortina de ferro? Na Guerra Fria? E os caras foram perseguidos lá. Então, quando ela fala, eu sou cristã e comunista ao mesmo tempo, gente, é uma loucura que não tem tamanho. Sabe? É uma falta de percepção do que diz. Isso mostra que é... Meu, imagina essa mulher como prefeita ou vice-presidente de alguma coisa. Pelo amor de Jesus. Ainda bem que o pessoal de Porto Alegre escapou na última hora e o Brasil. Então, graças a Deus... Porque se não... Você imagine? Ela mesmo já chegou a declarar que era ateu. Ateia? Ateu? Sei lá como é o termo. Ela mesmo já disse que não acreditava em Deus. Tem vídeo dela falando... E como é que ela é cristã se não acredita em Deus? Vê como eles mesmos entram em conflito? É complicado, né? Tá aí Dona Manuzinha tentando lacrar a gente. É inacreditável o negócio desse. Virou piada. Pelo menos pra rir um pouquinho. Pelo menos pra fazer a gente rir um pouquinho. Ela serve. Fui. Fui. Fui.